A classe roceira e a classe operária Ansiosa espera a reforma agrária Sabendo que ela dará solução Para a situação que está precária Saindo o projeto no chão brasileiro De cada rosteiro plantar sua área Sem que na miséria ninguém viveria E a produção já aumentaria 500% até na pecuária Esta grande crise que há tempo surgiu Maltrata o caboclo virindo em seu brilho Dentro de um país rico e altaneiro Nome brasileiro de fúmio de frio Em nossa Manchester fica em móveis Milhões de automóveis já se produziu Enquanto coitado do pobre operário Vivia apertado ganhando um salário Que sobe depois que tudo subiu Nosso labrador que vive do chão Só tem a metade da sua produção Porque a semente que ele semeia Tem que ser a meia com o seu patrão O nosso roceiro vive num dilema E o seu problema não tem solução Porque o ricaço que vive folgado Acha que o projeto se for assinado Estará ferindo a constituição Mais grande esperança o povo conduz Pedirá Jesus pela oração Pra guiar o pobre por onde ele trilha E para a família não faltar o pão Quem ele não deixe o capitalismo Levará ao abismo a nossa nação A desigualdade que existe é tamanha Enquanto o ricaço não sabe o que ganha O pobre do pobre vive de gostão E para a família não tem um switch O pobre do pobre specify O pobre do pobre de acredito A edição E para a família não tem um O caminho Oporte A Per O normale 당연 Sol